É inevitável, um dia chega na vida de todos nós, as provas, as tentações, os sofrimentos. O que a gente precisa fazer nessas situações? Orar a Deus e louvá-Lo, mesmo aparentemente com o coração entristecido. A gente precisa glorificar o nosso Deus. Sabe, a palavra nos ensina que a gente não deve se entristecer quando chegam as provas e as tentações. Isso é sinal de que nós estamos no caminho certo. Todo mundo que serve a Deus com justiça caminha pela senda divinal. É um caminho estreito, cheio de pedras, de espinhos, de curvas. Tantas outras coisas, tantos outros obstáculos a gente encontra por esse caminho. Só que tem uma coisa, esse caminho é justo. Ele se chama Jesus Cristo. Quem escolheu a estrada larga, a porta larga, pode ser que agora, nesse momento, ao contrário de você, está sorrindo, se achando feliz, só que tem uma coisa. O ímpio caminha, cresce, prospera para a própria destruição. O justo sofre, o justo padece, se angustia, mas está indo para onde Jesus Cristo está, para os céus. Deus, ele foi nos preparar lugar e ele disse, onde eu estiver, vocês estarão também. Querido irmão, querida irmã, não desfaleça na fé, persevere em oração, não cesse de clamar, não cesse de cantar, Deus está com você. Não é porque vem a prova, a luta, a tentação, o sofrimento, que isso é algo definitivo para você aqui na Terra. Deus nos preparará momentos de extrema alegria, de uma verdadeira felicidade. Chega um tempo, que a tempestade vai embora, a bonança chega. A noite triste, fria, desaparece. Um dia cheio do calor dos céus, cheio da luz de Deus, aparece na sua vida. De repente, você estava chorando, agora está cantando. Olhava para um deserto, agora contempla rios. Via grande parte de sua terra seca, agora você contempla ali, nascentes de águas. A figueira já vai dando os seus figuinhos, a vide já está em flor. As andorinhas sobrevoam a terra. Você, enfim, sai do penhasco, sai da fenda e se apresenta a Deus com um cântico de gratidão pela vitória recebida. não coloque na cabeça que na sua vida ultimamente só tem acontecido coisas ruins. Tudo isso é permissão de Deus. Se você tiver sabedoria, nessa prova você não fracassa, mesmo cansado e abatido. Você se fortalece todos os dias e Deus te colocará em um lugar onde você vai dizer é aqui que eu queria chegar. É aqui que eu queria tanto que as minhas orações me trouxessem e pela fé você vai chegar ali no monte da sua vitória. Você vai ver a sua casa bem, seus filhos, seu casamento, seus amigos, seus sonhos realizados. Sabe, hoje é lamento, hoje é choro, mas um dia você vai olhar para trás e vai dizer que bom que eu não desisti. Olha só o que aconteceu na minha vida. Eu lutei, eu perseverei, eu agora estou feliz, eu vi que quem está em Deus tem tudo. mesmo quando a gente desanima, Ele nos anima, fracassa, Ele nos fortalece. Olha aqui, eu estou contemplando a minha vitória. É isso que vai acontecer na sua vida. Para encerrar essa mensagem, eu repito o que tanto já te falei e ainda vou repetir nas minhas mensagens. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará na sua vida. Os que confiam no Senhor serão como o monte e cião que não se abala, mas permanece para sempre. Receba essas palavras. Alegra a sua alma com elas. Tranquiliza o seu coração. Mais cedo ou mais tarde, não no meu tempo, não no seu, no tempo de Deus, que não se adianta e não se atrasa. O Senhor chegará e a obra será perfeita. O inimigo diz, ele está vazio, ela está vazio, olha como está a mesa dele e dela. Deus vai preparar uma mesa farta na presença dos teus adversários. Deus te abençoe grandiosamente. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.